Há quase 90 anos, o Instituto Nacional de Previdência Social garante ao trabalhador brasileiro contribuinte alguns benefícios como a aposentadoria e o salário maternidade. Mas a certeza de que o maior distribuidor de renda chega a todas as regiões do país com qualidade ainda é uma meta muito longe de ser alcançada. As agências hoje quase que sem exceção estão sobrecarregadas de serviço por conta que a demanda é muito grande. O Pará tem quase 7 milhões e 500 mil pessoas, das quais em torno de 1 milhão de pessoas necessitam de serviço da Previdência. No Pará, a situação não é muito diferente do restante do Brasil. Quem mora em Jacareacanga, no sudoeste paraense, por exemplo, tem que viajar quase mil quilômetros para ter acesso a uma agência da Previdência. No estado, são apenas 30 unidades para atendimento a mais de 1 milhão de pessoas. Nas regiões ribeirinhas, o serviço chega à população através dos inúmeros rios. Aqui, além de transportar, os barcos viram verdadeiras unidades de atendimento do Instituto. O estado, com dimensões continentais, ainda necessita de pelo menos 74 novos postos. Em Ananindeua, por exemplo, região metropolitana de Belém, a realidade é tão dura que o seu Reinaldo tenta reagendar uma perícia médica desde a semana passada. Ela fechou 10 horas e não tem como reagendar. Não, vem amanhã, aí chega 10 horas aqui para o meu trabalho, está fechado. Vou perder meu benefício por causa dessa atitude aí que eu não entendo, rapaz. A expectativa é que até o final deste ano, pelo menos 10 novas agências sejam inauguradas, todas no interior do Pará. Os municípios de Vigia e Barca Arena estão entre os contemplados com o serviço. Uma população atual de 7 milhões e meio de habitantes, seria as 104 agências funcionando. Há essa possibilidade, se nós conseguirmos, certo, com o recurso do governo federal, construir todas as 74 previstas para o Pará.